onde nós podemos estar com pessoas que fizeram e fazem a diferença e poder conhecer pessoalmente algumas delas que a gente só conhecia por live, por trabalho, porque estavam em outros estados, tá certo? E para que possa dar as boas-vindas para vocês, não sou eu que quero fazer isso, até porque eu também sou um convidado aqui dentro da sede da KNG Quem Copar, tá assim que eu me sinto. Então, para dar as boas-vindas para vocês, nada melhor do que o nosso líder máximo da rede KNG e o anfitrião, o dono da casa, né? A esposa, como sempre, nossa querida e incansável treinadora júnior e querida ali, ela está ali sempre nos bastidores, que seria das nossas nais do nosso treinamento, você é a nossa membro da escola, presidente da mesa, Sandra Todon, e para dar as boas-vindas para vocês, então, para a gente poder receber, assim, com aquelas calorosas salvas de palmas, todo mundo de pé dando uma salva de palmas, e o pessoal em casa também, naquela salva de palmas, Levi Alves, Guimarães, certo? Rapaz, nunca botaram essa asa aqui no meu pé do ouvido aqui. Bom dia, gente! Olha, é muita alegria esse dia, nós estamos recomeçando o nosso treinamento presencial aqui na KNG, que é Copato, na sede aqui em Maringá, Estado do Paraná. Gente, é só alegria! O negócio nosso está a mil por hora, turbinado, estamos vindo agora de um grande evento, da conflaternização dos graduados, do resort, a coisa mais linda, a Mabu ali em Cascavel, foi três dias só de alegria. Olha, show de bola! E nós estamos aqui hoje honrados com nossos ilustres líderes, agradecendo primeiramente a Deus, depois toda essa liderança maravilhosa, e os filhotes que estão aí pelo Brasil, afora todo. Aqui nós temos gente do Pará, temos da Bahia, e assim por diante. Nosso pessoal de volta aqui do Paraná, gente de São Paulo, Estado de São Paulo. Gente, olha, uma alegria imensa. Deus tem nos abençoado, passamos aquela fase terrível, e não poderia ninguém entrar ali sem máscara, embora que não está liberado 100%. Mas o nosso Paraná está de privilégio, está andando na frente. Inclusive de pedágio, estamos até liberados de pedágio. Se vocês ficarem sabendo, Brasil, vem para o Paraná. O Paraná, vem. No mínimo, estão dizendo, estão uns 30 dias aí sem pedágio, né? Então, está começando tudo por aqui. Eu acredito que logo as máscaras também estão tudo 100% liberadas. Casas aqui muito mínimas, né? Então, o que eu tenho a dizer, gente? Muita alegria mesmo de a gente estar aqui nessa retomada por esses treinamentos presenciais, né? E está aqui hoje, nós estamos aqui com o nosso grande mestre, que já esteve falando aí, que é o Takashi. Estamos com o diretor internacional da Kencopato, o guri fantástico, que logo a gente vai convidar ele aqui à frente, que é o Gustavo Kozuka. Então, gente, quero dizer para vocês, estamos num novo recomeço. Vocês sabem a história da Águia, né? Que é os seus 40 anos, depois ela vai ali, arranca a unha, arranca a perna para se renovar. Depois de tudo isso, ela se bate, se bate, até arrancar o bico e se renova. E tem mais 30 anos de vida. E nós aqui é mais 300, não é 30 não. Mas nós estamos aqui naquele renovo da Águia. Eu quero dizer, pessoal, essa nova modalidade que foi implantada, que é o Kit Combo, tem facilidade para todo mundo. Aonde você podia fazer parte no negócio só com 16 mil e pouco. Agora não. Tem o Kit Combo de 2 mil e uns quebradinhos a 3 mil e uns quebradinhos, para você ingressar no negócio. E o meu sonho, né? Vou repetir aqui novamente para vocês. Temos o Kit Combo de 2 mil a 3 mil e pouco. Temos o Kit Prata, de Avista, 16 mil e 200. E o meu sonho é nós ter o Kit, super Kit aí, o Kit Ouro. Um Kit aí de 25 a 33 mil reais. Eu estou me baseando nessa idade de Cristo aí, 33, né? Estou querendo um Kit desse valor. Porque quando nós tivermos esse produto também, vai ser ótimo. Ah, como, Levi? Não está financiando 16 e 33. Vai ser mais fácil. Sabe por quê? quando nós tivermos esse Kit, você vai trazer gente grande para o negócio. Ele financeia o veículo dele e ele vem para o negócio. Porque o camarada com financiamento de 33, a coisa é fantástica. Porque nós temos aqui uma experiência, que nós temos grandes líderes, que é o pessoal do Kit Prata. Foi pelo Kit Prata. Logo à frente, vocês vão acabar conhecendo, a maioria já conhece. Temos aqui o Edmar de Tocantins, que comprou a ideia no Kit Prata. foi 10 minutos que nós visitamos ele lá no Tocantins, na propriedade dele, ele comprou a ideia do Kit Prata. Tem o Florentino aqui também de Arassatuba. Em 10 minutos, convidei, ele foi para o treinamento, o primeiro CFP em Sorocaba, ele comprou a ideia pelo Kit Prata. Assim por diante. E temos aqui, que a gente já falou várias vezes, temos o japonês, o Fábio, que foi, através do trabalho feito com ele, surgiu o Kit Prata. Daí veio aqui o Marcão e surgiu o Kit Prata. E temos aqui o executivo aqui, que foi executivo da Vivo, por 10 anos, comprou a ideia do Kit Prata. Ele disse, quando fizeram 10 Kit Prata, eu peço a conta na empresa de 10 anos. Ele está aqui, feliz da vida. E assim por diante. E assim por diante. E nós temos aqui a alegria também, o professor Jonas, a maioria conhece também, que comprou a ideia pelo Kit Prata. E parabéns, viu, Jonas? O Jonas comprou em 12 pagamentos, terminou a semana passada, pagou a última, pagou a última. Pagou certinho o Kit Prata. Entendeu, gente? Temos ali o japonês americano, o Johnson & Johnson, e a esposa Isa, comprou a ideia pelo Kit Prata. Então, gente, é assim que é o negócio. E o Jonas aqui, Marcão, estão aí, encabeçando a maior rede, ideia, Kit Prata, gente. Então, esse é um negócio fantástico. Estamos ali com o Camargo de Cotias. Hoje nós estamos honrados aqui com um parceirão das antigas, da Nipomag, também, pela primeira vez aqui. Talvez vocês vão ver daqui a pouco, que é o Dess, é vereador aqui numa cidade vizinha, candidato a prefeito, bem provável, né? Então, é assim, gente. Esse negócio é maravilhoso, é gostoso e é só pra cima. Uma história linda que nós temos, né, Takashi? Olha, gente, hoje eu tô um dia muito feliz. Inclusive, é muita coisa pra falar. Eu vou voltar aqui pro Takashi e ele vai dar continuidade. Porque se deixar aqui, eu entrar, contar de venda aqui da minha história e ter um momento da live, né? Gente, tamo junto. Muito obrigado. RENOVA DA RÁDIA! RENOVA DA RÁDIA! Uhul! Valeu, valeu! Eu costumo dizer o seguinte, Deus me abençoe com saúde e com essa energia pra chegar na idade do Levi e ser como esse homem é. Eu falei que eu já conheci gente com dopamina, mas igual a esse homem, é extraordinário, né? É muito gratificante pra nós, da diretoria do Grupo Kencopato, poder viver esses momentos de alegria e de energia. Então, nós viemos renovados e como eu disse, aqui alguns que ainda não me conhecem pessoalmente, mas eu tenho certeza que estaremos juntos, né? Então, eu levo a minha vida, eu levo os desígnios do meu dia a dia sempre com a graça de Deus e com a gratidão a Deus. E pra ser mais grato, não poderíamos encerrar um encontro como foi o nosso final de semana, nós chegamos na sexta-feira, pessoas vindas do Brasil todo, de várias regiões do Brasil, representando as várias regiões do Brasil, vieram pra nos encontrar em Foz do Iguaçu, a alguns quilômetros daqui. ficamos sexta, sábado e domingo trabalhando, eu usei muito essa expressão, trabalhamos passeando e passeando trabalhando. Conseguimos fazer isso, esse foi realmente algo extraordinário nesses três últimos dias, mas não poderia acontecer algo mais extraordinário, sempre capitaneado pela nossa incansável Sandra Todon, que organizou uma ida, não poderíamos, principalmente praqueles que vinham de fora, o pessoal da Bahia, o pessoal que vinham de outros estados, e deixar de ir na oitava, numa dessas sétima maravilhas do mundo, uma das sete maravilhas do mundo, que é as cataratas ali de Foz do Iguaçu. Então, assim nós o fizemos, tá? E fomos tão abençoados nesse final de semana que quando nós chegamos, nós entramos no ônibus que nos levaria até a entrada do Parque do Iguaçu, nós estávamos no parque, veio uma chuva, gente, sabe? A Sandra ainda disse chuva de bênçãos pra lavar aquela coisa, nós saímos, eu saí de lá, a minha arrepia falar isso pra vocês, porque eu saí de lá com aquele sentimento de alma renovada. Foi uma chuva, gente, que chegou a cair árvores e o pessoal teve que cortar pra gente passar, mas foi algo extraordinário, porque deu aquela chuva muito forte, foi coisa de uns cinco, cinco, dez minutos de chuva, refrescou, sentimos aquele íons natural maravilhoso, não poderia deixar de ser, e depois nós conseguimos fazer um passeio pelas cataratas que estavam lindas, lindas, lindas. Então, foi um momento de lavar realmente a nossa alma, nós passamos, como disse Levi, por alguns momentos turbulentos, como todas as empresas, como todos os segmentos, mas eu tenho dito isso incansavelmente, eu tenho dito que nós estaremos no mercado nacional, vocês que estão aqui como especialistas que encoparam, nós não teremos pessoas, especialistas, treinados para atender a demanda que nós teremos no mercado nacional. Eu tenho convicção disso. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós temos produtos exclusivos, únicos, nós temos um produto aonde o nosso mercado, as pessoas, a partir desse momento, elas sim necessitarão desse produto, necessitam desse produto, só que existe hoje uma diferença, as pessoas têm uma consciência de que esse produto precisa fazer parte da vida deles. Muitos aqui, como o professor Jonas, como o Levi, como o Sandra, como eu, e outros aqui que passaram da velha guarda do colchão magnético, vivenciaram isso e muitos que estão em casa, nós criamos nossas famílias, vivemos disso há décadas, não é isso, professor? Há décadas, vivendo nesse mercado e nós vivemos um momento onde o produto colchão magnético foi uma mudança extraordinária na vida de muitas pessoas, no âmbito profissional, no âmbito empresarial. E se formaram nesse mercado milhares, dezenas de milhares, talvez, nesses 30, 40 anos, centenas de milhares de famílias que viveram, que vivem e que se aprenderam, não é, Fábio? A ser o especialista de colchões magnéticos. A gente tem uma história linda aqui da nossa querida irmã Regiane, que criou os filhos andando de bicicleta quando começou, né, dentro desse mercado dos aparelhos, os colchões terapêuticos. E se formaram, Levi, você, nós, somos parte dessa história, milhares de pessoas especialistas. E agora, gente, quantos especialistas existem no mercado nacional pra vender, pra levar os benefícios de um aparelho chamado um aparelho eletromagnético que encobiu? Quantas pessoas têm? Responda, você está preparado, se sente um especialista pra chegar à frente da demanda de mercado? Das pessoas que vão adquirir esse produto. Preparado? Se sim, uma salva de palmas pra vocês. Se não, uma salva de palmas também, porque se você está aqui, nós estamos dispostos com uma missão a prepará-los, a deixá-los fortalecidos pra se sentirem um especialista. Muitos me procuram, falam, Takashi, às vezes eu vou, eu não me sinto tão preparado pra fazer uma apresentação pra uma pessoa que é um profissional da área de saúde. Tenho certeza, você, a próxima vez que você me fizer essa pergunta, diga assim, eu não me sinto ainda preparado, porque esse é o nosso compromisso da KNG Foton Treino. Treinar vocês, preparar vocês pra essa demanda de mercado que vai existir. Gente, eu estou repetindo isso, quero repetir pra vocês de novo. eu estou na companhia há 23 anos, essa companhia está há 38 anos no mercado nacional. Nunca aconteceu no mercado da nossa empresa, nós sempre em 38 anos importamos produtos, novos produtos, protótipos de produtos, tecnologias, inovações do Japão, que é a nossa matriz, que é a nossa origem, que é a nossa casa, a nossa casa-mãe. Nós nunca tínhamos exportado produtos, eu mandei várias vezes produtos para o Japão como amostras, mas nós nunca tínhamos fechado um contrato de exportação. Olha que coisa, vem a matéria-prima, manufatura no Brasil e volta. Por que o Japão nunca fez isso? Porque custava muito caro, não tem sentido fazer isso. Eles manufaturam lá a matéria-prima que eles vendem pra nós. E por que no ano passado vai lá nas redes sociais da empresa, vocês vão ver um post. A primeira vez que aconteceu a exportação do produto acabado de fóton platino pro Japão. Quer uma prova mais cabal disso no mercado nacional? De que nós manipulamos com tanta qualidade quanto o produto original? E aí você pergunta assim pra mim, Takashi, por que o Japão comprou esse produto do Brasil? Simples, pessoal. O post pandemia no Japão, eles não estão conseguindo produzir a demanda para o mercado asiático. A ponto deles comprarem, o que eles compraram só foi uma gotinha. Porque eles compraram dois containers só pra experimentar o produto lá. E o que que significa isso? Significa que o que acontece... Gente, o celular que vocês usam já foi experimentado, que nós vamos no Brasil, já foi experimentado pelos americanos japoneses. O carro que nós usamos hoje foi experimentado por eles, é lá, é o mercado de primeiro mundo que dita o que está acontecendo no... É a segunda maior economia do mundo, hoje a terceira, né? Então, é lá na Ásia, é lá na Europa que dita essas tendências de mercado. Por isso que eu quero dizer pra vocês, isso vai acontecer com o cliente de vocês. as pessoas não mais, não mais, terão um medo de adquirir um produto de oito, dez, doze, quinze mil reais. Por quê? Porque elas viram ao lado delas amigos, irmãos, parentes, tombarem, que se sentiam saudáveis, o sujeito de quarentão, o cara se sentia que nem nós, tem que estar quarentão firme. A gente achava que estava e a gente viu quarentões, cinquantões tombando. Sim ou não? vocês viram ou não? Vimos, próximos de nós. Então as pessoas começaram a pensar o seguinte, será que vale a pena, Edmar, eu investir dez, doze, quinze mil pra trocar o meu carro, minha caminhonete no final do ano? Hoje ele pensa duas vezes, se você chegar e mostrar pra ele o que vocês têm na mão de vocês, essa preciosidade e vai faltar quem? O especialista. E nós estamos aqui com essa missão, transformar vocês em líderes duplicadores, especialistas, porque nós não conseguimos estar em Salvador, meu irmão, é você que vai ter que fazer lá, na tua comunidade, entende, pastor? Vocês que estão em casa, vocês que estão em casa, o pessoal que está em São José do Rio Preto, o pessoal que está em São José dos Campos, vocês que estão aí no Rio Grande do Sul, vocês que estão aí na Bahia, vocês que estão em todos os estados, vocês terão o que fazer, porque haverá demanda de mercado pra isso? É isso que nós estamos dispostos a fazer e nós estamos criando os mecanismos pra isso. Um dos mecanismos, nós falamos, então, chama-se a forma de atrair essas pessoas com produtos únicos, exclusivos e diferenciados. A nossa PhotonPad é outro produto único, exclusivo e diferenciado. E pra falar de vocês, nós criamos, pra falar pra vocês, quero que vocês recebam também com uma calorosa salva de palmas, porque é um jovem empresário, é um jovem profissional que vem se dedicando 24 horas por dia pra esse negócio. Honrando o que foi feito pelos seus antecessores, pelos nossos antecessores, dentro de uma gestão de negócio. Sábado, domingo, feriado, e que vem trazer pra nós novas ferramentas capazes de impulsionar o seu negócio. Só que quem vai fazer isso, Johnson? Lá, na sociedade, não depende mais de nós. Não dá pra fazer, nós fazermos lá no Tocantins, Pará, Rosagilar. Não somos nós que vamos fazer. Essa é a missão de vocês. Nós queremos transmitir essa missão pra vocês. E esse é o papel desse treinador e gestor do grupo Kencopato, Gustavo Kozuca. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, obrigado. Tava com saudade aqui de Maringá, hein? Quanto tempo que a gente não se encontra, pessoal da live que tá em casa também. Faz tempo que a gente não se encontra. Sandria, vem no chat, pessoal, manda no chat pra falar se tá tudo bem, então conseguiram ouvir bem o nosso áudio, tá aqui com a gente na câmera. Dimas, dá um joinha pra gente aí que a Sandra tá de olho ali no nosso computador também. Então, pessoal, é muito bacana estar aqui junto com vocês, tá? Então, o que o Takashi disse aqui, pessoal, a dedicação que a nossa empresa tem dentro do mercado de multinível, tem aqui com os profissionais de marketing multinível que estão com a gente, é gigantesco. Isso faz parte do interior da empresa. O maior patrimônio dessa empresa são as pessoas que estão com a gente, são os nossos colaboradores, são os nossos distribuidores. Não é à toa que se você entrar hoje dentro da nossa fábrica, você vai encontrar lá o Vadinho, você vai encontrar lá o Cabeção, que tem 30 anos de empresa, 30 anos de fábrica, quem compara? E também, se você vai na rede, você vai encontrar o Hipólito, você vai encontrar o Alberto, que tem 30 anos de quem compara? hoje o filho do Hipólito assumindo o negócio. E com essa equipe pujante, essa energia que tem a nossa liderança, Levi, Sandra, também algumas pessoas que eu quero trazer daqui a pouco aqui na frente para vocês, aí realmente o negócio vem transformando. Então, a quem compara está se transformando, ela hoje é uma máquina de realizações. Isso é o que mais nos orgulha, isso que é o que mais nos alegra, de a gente poder fazer uma viagem junto com os graduados e na data de ontem, um dos líderes, trocar de carro, pegar o carro dos sonhos, coisa mais linda, sabe, o carro top demais, ele poder realizar simplesmente usando nós, quem compara, produtos quem compara, como uma ferramenta. Líderes fazendo realizações, distribuidores, pessoas que estão começando, realmente, realizando seus sonhos. Então, não só entrando para o negócio para ganhar dinheiro, para poder ter uma qualidade de vida melhor, com certeza, com as ferramentas que a gente tem, vocês vão conseguir. Mas, realmente, você poder sonhar, sonhar grande, porque há décadas a gente faz isso e agora a gente tem uma equipe muito forte para poder estar trabalhando assim e trabalhando forte com vocês. Então, hoje, a gente não consegue trazer todos aqui, mas eu quero trazer aqui na frente, pessoal, as pessoas que fazem a máquina andar, fazem essa máquina de realizar sonhos andar. São pessoas que se dedicam, como diz a caixa, 24 horas para esse negócio, por telefone, por live, pessoalmente. Pessoas que fazem uma doação, não só mais pelo negócio, mas sim uma doação para querer ajudar o próximo. É algo muito bonito, algo muito honroso fazer parte disso. E isso se chama Escola de Treinadores Sky Energy, porque a escola é o que proporciona todo esse conhecimento que a gente tem hoje em cima de produtos, em cima de tecnologias, porque é uma união de pessoas. Então, aqui nós temos professores, aqui nós temos engenheiros, aqui nós temos profissionais da área de terapia, fisioterapeutas, médicos, profissionais de todas as áreas que formam esse grupo. Então, é uma tropa de elite dentro daqui em Copato. Então, hoje, eu quero ter essa oportunidade. Vou pedir para todos da escola, vim aqui na frente, por favor, pessoal, aqui dá uma salva de palmas para a nossa equipe aqui, por gentileza. Vem aqui na frente. Sandra também. Legal, hoje a casa está cheia, tá, pessoal? Então, nós temos bastante membros da escola. Então, Takashi, vou pedir para você ficar aqui do meu lado. Então, a gente sempre fica por ordem de graduação dentro da escola. Então, hoje, Takashi é treinador Gold, eu sou treinador, os treinadores júnior aqui, Regiane também aqui do lado, e os pré-treinadores júnior que estão aqui com a gente. Então, é bacana que essas pessoas realmente se doam. Todos vocês podem fazer parte da escola, tá? Se você sentir isso dentro de você, realmente essa vontade de ajudar o outro. Nós temos uma história muito bacana, vou pedir para vocês verem no nosso site, chamado Centésimo Macaco, para vocês entenderem um pouquinho. Mas, eu vou dar uma palavrinha só para duas, vou pegar duas das mulheres ali, tem alguma que quer falar, eu vou escolher uma ou outra, se dedica quem quer falar, dá um passo para frente para mim, por favor. Eu quero que elas dão uma palavrinha para vocês rapidamente, recentemente, fazer parte da escola, nós temos pessoal aqui de Tocantins, nós temos pessoal de Maringá, então a escola está pelo Brasil inteiro, e eu vou dar uma palavrinha para elas conversarem com vocês e passar para vocês. Vou passar para as mulheres, tá? Levi e Takashi, porque elas aqui estão em peso junto com a gente hoje, então, está mais forte as mulheres, e elas vão falar um pouco desse sentimento para vocês. Milene? Bom dia, tudo bem, gente? Olha, quando falaram da escola de treinadores que eu vi a primeira vez, eu até me emocionei, até falei para o meu esposo, eu falei, eu quero fazer parte, mas por que eu senti esse desejo de fazer parte? É uma vontade de ajudar o próximo, de contribuir, às vezes você, igual a Rosângela aqui, que hoje faz parte também, quando ela falou comigo, eu falei, Rosângela, a gente tem que se doar, a gente tem que se preocupar em ajudar o próximo, quando a gente se preocupa com isso, automaticamente você vai crescendo, você vai aprendendo, então, o que eu já aprendi na escola, nossa, nem se fala, quanto aprendizado, a gente aprende muito mais do que a gente, a gente diz assim, que se doa, a gente aprende muito mais, então, eu quero agradecer muito a Sandra, que sempre me ajuda demais, ela é maravilhosa, gente, e eu quero só dizer que se você quer fazer parte, procura a gente, vem para essa equipe aqui também, porque é maravilhoso fazer parte da escola de treinadores. Só também, pessoal, para a gente concluir essa parte da escola, eu queria chamar a Denise, tá? A Denise, pessoal, teve uma evolução, viu, gigantesca na área de treinamentos, uma baita profissional na área dela, que era de esteticista, e aí ela começou a se dedicar cada vez mais na parte de treinamentos, vendas, já fez cursos em outros estados, então, ela realmente passou por vários desafios na vida pessoal dela e tenho certeza que a escola conseguiu construir muito dessa base que ela conseguiu, porque ela sempre fala com a gente, manda os aulas, então, Denise, dá uma palavra aqui com o nosso pessoal também. Bem, só tenho a dizer gratidão, gente, porque a escola de treinadores mudou completamente a minha vida. Antes, eu ficar aqui na frente, eu tenho a fobia, a aglomeração de pessoas, vocês não têm noção. Aqui, ó, tá normal. Gente, a escola mudou, a escola mostrou para a gente que todos nós somos capazes, independente de quem seja, se é diarista, se é grande empresário, todos nós somos capazes de levar mais qualidade de vida e pensar para as pessoas. Então, nós somos capazes de ter garra, alvo, e alvo é ter metas e procurar seguir elas, estudar, 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 gente, é o meu foco e eu espero que eu tenha contribuído e esteja contribuindo também nas lives que eu estou fazendo no Instagram, nas reduções de medidas para a equipe em geral, tá? Só tenho a agradecer a escola. Isso aí, pessoal, então nós temos já alguns membros, inclusive, que estão aqui conosco na live, aqui presencial, que já estão no processo de admissão dentro da escola, tá? Então, não tem custo nenhum para você fazer parte da escola, mas você tem que passar por um clipe, um comitê de treinadores, porque o Takashi que está aqui com a gente, ele sabe que isso é muito sério, é uma instituição que existem regras, realmente, aí você tem que ter princípios muito fortes para participar dentro dessa escola, porque a sua imagem aqui é muito forte. Então, se você quer aprender, você quer crescer, ou se você quer ajudar alguém a crescer, aqui é o seu lugar, aqui que você tem que estar junto com essas águias, não é à toa que é esse botão que representa a escola de treinadores. Mais uma vez, escola, uma salva de palmas, pedir para você sentar. Pessoal que está aí dentro da nossa live também, não sei se eles já deram um ok para você, estão conseguindo enxergar bem. Vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês hoje, vou pedir um favor aqui, se alguém puder encher para mim uma água, por gentileza, Marcão. Eu quero trazer para vocês aqui hoje, é uma novidade, tá? É uma novidade, algo assim, pessoal, encantador, transformador, que eu quero que vocês aprendam, alguns de Maringá já têm esse conhecimento, o pessoal da Bahia, todo mundo que está aqui com a gente, mas o pessoal da live agora, que é realmente um lançamento oficial chamado Combo Empreendedor. Então, realmente, isso é maravilhoso, isso vem transformando. Então, o que a gente está passando para vocês aqui hoje, professor, não é algo que é uma teoria, não é algo que a gente vai ver se funciona, não, não, não. Então, principalmente, foi aí conduzido pelo Takashi Pozuka, implantado nas regiões e mostrado o resultado. Pessoas colocando dinheiro no bolso, ganhando bastante dinheiro, ajudando a transformar as outras pessoas através dessa ferramenta aqui, que hoje, oficialmente, a gente vai lançar para toda a QNG. Então, eu vou pedir para vocês, vai lá, corre, pega um papel, uma caneta, quem está aqui na sala junto comigo também, já vi que tem alguns aqui com um caderno, anota, que eu quero dar uma meta para vocês. Até hoje, fim do dia, você, no mínimo, tem que fazer uma apresentação do como empreendedor para realmente um prospect, ou você ensinar um downline seu que não está nessa live ou que não está aqui com a gente. No mínimo, porque realmente é ensinando que você aprende, é ensinando que você domina. E é algo muito simples de se duplicar, algo muito simples como que funciona o como empreendedor. Então, eu quero trazer alguns pontos antes de eu começar a fazer a apresentação do combo. O que é importante? Primeiro, o combo não é nenhuma criação, não foi algo que a gente criou, algo que a gente criou por causa do momento, não. Esse sistema, esse procedimento, ele sempre existiu, só que ele trouxe algumas melhorias para conseguir se enquadrar dentro do nosso grupo aqui, KNG, que é em compacto. Então, essas melhorias que realmente criaram ainda mais atrativos para algo que já existia, mas a gente tinha decidido como gestores de não implantar dentro da KNG. Então, foi algo que o Takashi desenvolveu junto com a equipe ali da Bahia, também com certeza foi uma iluminação, foi uma bênção de Deus ali naquele momento que eles começaram a trazer essas melhorias para algo já existente e aí realmente começou a duplicar todo o sistema em algumas regiões, inclusive nesse mês a gente tem graduados, abrindo graduação, batendo meta, realmente através desse como empreendedor. Então, assim, é uma ferramenta que é uma mina de ouro, é uma mina de ouro que a gente tem na nossa mão para a gente poder explorar e ganhar muito dinheiro. Nós temos aqui os líderes também de Tocantins e Marabá que implantamos lá junto com o Edmar, o negócio é maravilhoso, vocês vão conhecer aqui, eu quero que vocês deixem um comentário depois aí no nosso Zoom para a gente ver o feedback de vocês, quem está aqui na sala também, depois o Takashi vai conduzir, vai ser bem bacana, tá? Então, vamos lá, Gustavo, por que que surgiu como empreendedor? O como empreendedor ele veio para substituir o Kit Prata? De jeito nenhum, pessoal. O Kit Prata é um produto maravilhoso, é uma maneira de você entrar maravilhosa, sabe por quê? Antes a pessoa tinha que progredir e devagarinho com grandes produções de venda até chegar à distribuição prata, não é mesmo o Takashi? Quando o pessoal batia prata era como se fosse uma formatura, o pessoal estourava champanhe, colocava uma placa, uma placa gigantesca na frente da casa, por quê? Realmente era um desafio muito grande. De 10 que entrava, poucos conseguiam atingir o distribuidor prata, então era realmente um desafio e era aquele momento que aqui em Copaco vivia, era aquele momento que na verdade o mercado vivia. Então o mercado, ainda até hoje, o mercado magnético, ele tem esse processo para você formar um distribuidor. E aí surgiu a criação do Kit Prata, que é um acelerador de ganhos, que a pessoa já consegue entrar diretamente em um nível que um distribuidor precisava trabalhar ali seis meses no mínimo, para conseguir chegar um ano sem ganhar muito dinheiro. E hoje ele tem a possibilidade de já entrar dentro desse patamar, como aqui na nossa sala, levanta a mão para mim aqui, quem quer prata, levanta a mão para mim, por gentileza. olha aí, vou falar assim, 90% da nossa sala entrou através do Kit Prata. Pode dar para mim aqui, Fábio, por favor. Obrigado, viu? Então, o Kit Prata, ele existe, ele funciona, ele duplica, e ele continua. E o como empreendedor, Gustavo, ele veio para complementar, ele veio para trabalhar. Por quê? O que a gente notou? o Kit Prata, quando a gente vai trabalhar com o Kit Prata, a gente trabalha com um público específico. O Kit Prata não é para todo mundo. O Kit Prata, ele é para um público específico. Quem que é esse público? Alguém consegue falar para mim? pelo menos uma característica. Quase média alta, mas, empresário, empresário. Se a pessoa é empresária, ela já enxerga como que funciona o Kit Prata e ela já quer o Kit Prata, mesmo você oferecendo essas outras opções aqui. Ele vai querer. Segundo, multinível. Vocês concordam comigo? Quem já veio da indústria do multinível, ele já chegou um dia naquele patamar. Ele não quer começar numa outra empresa e não quer galgando com 10, 20, 30. Não, ele já quer chegar aos seus 60%. Show de bola. Tem essa possibilidade. E profissional de vendas. Temos aqui um profissional de vendas que é um, ele trabalha como corretor, seguro, corretor de seguro e já é um profissional de vendas. Então, sim, como empreendedor para ele pode ser algo inicial, mas o Kit Prata também porque ele já conhece da área comercial. Ele já conhece da venda há 10 anos nesse mercado. Então, também o Kit Prata vai ser bacana. o Kit Prata tem o seu público. O que eu hoje resumo nesses três. Empresário, profissional de multinível e quem é já de vendas. Beleza? Mas o que acontece? Digamos que a gente vai sair para almoçar e aí a gente conhece um garçom. colocar o nome do garçom Pedro. Pedro super comunicativo, sabe aquele cara bacana que você gosta de estar ali com ele. Só que o Pedro nunca trabalhou em multinível. Nunca foi empresário. Nunca trabalhou em vendas. Só que o Pedro tem uma ambição, quer crescer na vida, tem sonhos para realizar. O Pedro, vamos falar que um garçom hoje tira quanto de salário? Dois mil? Dois mil? Será que uma parcela de mil e trezentos e cinquenta não vai ficar pesada para o Pedro? Vai. Então a gente tem que ter um mecanismo para conseguir colocar o Pedro, conectar o Pedro dentro do nosso sistema e transformar principalmente a mentalidade dele em que dois mil não é um teto. O teto dele nem existe, é o céu. A gente tem distribuidores que ganham acima de seis dígitos por mês. Sete dígitos no ano. Milhões no ano. Então, mas todo mundo começa do zero. A pessoa precisa começar a acostumar. E o kit prata talvez não vai ser para o Pedro. Só que o que a gente fazia? Simplesmente se despedia do Pedro, não é? E ia embora. E agora a gente tem essa maravilha chamado combo empreendedor. Então eu quero explicar para vocês duas formas de como a gente apresenta o combo empreendedor. Primeiro, eu quero construir com vocês aqui a linha de raciocínio do combo empreendedor. Segundo, eu vou mostrar aqui para vocês uma apresentação essa linha de raciocínio. Legal? Então esse material que todos vocês vão ter acesso, mas vocês precisam entender como é que funciona. Porque quem aqui já está no multinível há pelo menos mais de dez anos? Levanta a mão para mim aqui e entrar aqui na sala. Bastante gente. Vocês concordam comigo que a escola do multinível, a base do multinível, aonde que é? Aonde que você escreve o plano? Em que lugar? No? Guardar na app. Não é assim? A gente vai numa padaria, quem aí veio dessa escola antiga, é desse jeito. Quando você aprende a fazer um plano num papel, não que você vai apresentar, você apresenta depois tudo na pasta, mas você tem na cabeça, você passa com convicção, você passa com força. E é isso que eu quero compartilhar com vocês e é isso que vocês têm que compartilhar com alguém hoje. Se vai ser um cliente ou se no mínimo anda online. Mas você tem que ensinar alguém hoje o que a gente está aprendendo aqui com vocês. A caneta. Então vamos lá, pessoal. O que é o combo empreendedor? Como é que a gente vai trazer o Pedro para o nosso negócio? Combo empreendedor. Então o que a gente vai falar com o Pedro? Pedro, primeiro, você tem que adquirir os produtos. Você tem que consumir os produtos. Quem não usa os produtos, quem não é o produto do produto, dificilmente ele vende. O mestre da caixa fala isso. Você quer vender quem cobriu? Você usa quem cobriu? Se eu não usar a caixa, tem como vender quem cobriu? Não tem como. Se eu não usar a minha squeeze, tem como vender a squeeze? Não tem como. Photonpad, não tem como. Então a gente precisa fazer com que ele utilize os produtos e tenha um benefício próprio, um benefício para a família dele. Então como é que vai funcionar? Ele vai adquirir um combo, combo empreendedor, que vai vir os seguintes produtos. Primeiro, um Photonpad. Um Photonpad, aqui nós temos o tamanho da cama dele, mas vamos fazer os cálculos usando o tamanho padrão. Tamanho 1,38. Legal? Segundo que ele vai ter... Oi? Tá. Vamos puxar um pouquinho mais para cá. Depois eu volto para a TV, tá bom? Aqui eu acho que é o máximo, Sandra, que eu consigo para o pessoal atrapalhar aqui também. Legal? Pessoal, dá um feedback aí, vocês estão conseguindo ler também. Duas fronhas, tá? Esse aqui também não vou entrar em detalhe, mas vocês sabem do treinamento do Takashi. Não adianta. Onde fica um dos principais órgãos do corpo, você se isolar da nanotecnologia FOP. Por quê? Aí, show. Hoje em dia, as pessoas são apaixonadas pelo travesseiro. Ela dorme naquele travesseiro há 20 anos, o travesseiro está caindo aos pedaços, mas ela não quer trocar por onde falta. Muitos trocam, mas às vezes ela não quer. Vamos fazer o seguinte? E se a gente adaptar uma fronha no seu travesseiro? E se a gente trazer essa nanotecnologia? Por isso que também tem que vir as fronhas também dentro do Photonpad. Segundo, uma amostra, tá? O que é a amostra? A amostra do pad. Porque a nossa intenção não é ele ser só usuário. Nós temos milhões de clientes que compram esse mesmo combo, eu não vou chamar de empreendedor, ser um combo da saúde, mas para só usar. Não é verdade? A gente compra o Photonpad com as fronhas e vai vir também um outro produto, que é o New Kit. Então já é um produto de consumo, só que aqui a gente quer trazer ele para o nosso negócio. Legal? Então é isso que é o como empreendedor. O Photonpad, as duas fronhas, a amostra para ele quando ele começar a trabalhar nas vendas. E o New Kit, qual que é o investimento dele? 3.101, tá? Esse é o investimento que ele tem para poder utilizar desses produtos, para ele ter acesso a esses produtos. Gustavo, como que a gente pode fazer essas 3.101? Três formas, tá? Primeiro, se ele pagar à vista, ele tem 10% de desconto. Legal, se a pessoa está com dinheiro no banco e quer começar um negócio, aqui ele está começando um negócio, tá? Então ele vai começar a trabalhar na venda. Nós vamos entrar mais em detalhe. Segundo, ele pode pagar no cartão de crédito. 12 parcelinhas de 258 reais. Tem aqui uns quebradinhos, tá, pessoal? No cartão. Já não é muito mais acessível? Uma parcelinha de 258 reais para a pessoa, para conseguir um crédito assim de 3 mil reais. E temos também uma terceira forma, que é através dos boletos, que vai dar 12 de 296 reais. Aqui pode ter alguns ajustes dependendo do banco, mas às vezes a pessoa não tem o crédito, tem o boleto. Já não fica mais acessível? Mesmo que a pessoa ganhe lá seus 2 mil reais de salário, uma parcelinha de 258. Para começar um negócio, show de bola. Então, vamos voltar para a nossa história. O Pedro vai lá, compra o empreendedor, recebe esses produtos aqui e digamos que ele faz lá em 12,258 reais. Show? Agora, o que acontece, pessoal? O Pedro, lembra que eu falei para vocês que ele não trabalha em vendas? Então, quando ele pega uma squeeze dessa aqui, essa squeeze aqui, pessoal, é boa? Entrega benefício? Show de bola, maravilhoso, né? Só que aqui eu tenho 12 parcelinhas azuis que estão trabalhando nessa água. É fácil para o Pedro aprender a falar disso? No começo, pode ser que não. Se você dá uma squeeze dessa com 12 parcelinhas azuis e fala, Pedro, se vira, talvez a pessoa não saiba explicar porque é algo que tem uma tecnologia aqui dentro, ele não está enxergando, entendeu? Então, por isso que o Pedro também, quando ele adquire isso, ele tem o processo que é a base de tudo. Como é o nome desse processo, pessoal, desse sistema? Sistema, muito bem, A, B, C. Ele vai ter uma mentoria, tá? O que é a mentoria? Quem que é o A aqui no nosso caso? É o distribuidor? Prata. São vocês que estão vendendo o combo para ele. Quem que é o B dentro do nosso sistema BC? O monitor. E quem que é o C? O relacionamento dele. Então, qual que é o objetivo dele? Ele precisa aprender para poder vender os produtos. Ele não tem aquele conhecimento prévio, como a gente já mencionou do kit prata. E para ele aprender como funciona, ele vai ter aqui um prata, que é o especialista. Ele vai aprender, ele só precisa conectar esse prata junto com o relacionamento dele. Onde o prata vai ensinar tudo para ele. Vai ensinar como ele faz uma lista de nome, muito bem feita. Vai ensinar como ele classifica aquela lista de nome. Vai ensinar como ele faz o agendamento, como ele se comporta na casa do cliente. Quem que faz a apresentação? O prata? Quem que faz o fechamento? O prata. Quem que faz o recebimento? O prata. O prata conduz tudo. O Pedro só vai assistir e aprender. Não tem lugar melhor para aprender do que o campo. Não tem. Eu até costumo dar como exemplo para o pessoal entender que é o seguinte, casei há pouco tempo, mais ou menos uns dois anos, e não sou muito bom de cozinha. Tá? Não sei nem, estou começando algumas coisinhas. Tem alguém aqui que sabe fazer um prato top, que só você faz? A família te conhece por esse prato. Levanta a mão. A senhora. Ele apontou para a senhora. Qual o prato que a senhora faz? Qual o prato famoso que a senhora faz para a família que a turma gosta? Feijoada. Muqueca de peixe. Vamos pegar a muqueca de peixe. Imagina. Como que é o nome da senhora? A Elizabeth. Eu vou fazer uma muqueca de peixe para toda a família Cozuca e a família Quem Comparto Junta. Olha aí. Aí eu vou ligar para a Elizabeth. Elizabeth, faz o seguinte, me passa para a minha receita. E o modo de preparo, manda no zap mesmo que eu vou fazer essa muqueca. Imagina o que vai virar isso. Se o homem está começando a fazer seu arroz, seu bifinho, vai virar um... Vai virar uma meleca, né? Não é nem a muqueca. Agora é o seguinte, a dona Elizabeth, ela vai fazer a muqueca de peixe, ela me liga. Gustavo, estou vazando a muqueca de peixe. Vem aqui. Aí eu vou lá e começo a assistir ela. Aí eu vejo como é que ela fatia o peixe. Eu vejo como é que ela corta o tomate. Eu vejo como é que ela prepara o creme de leite. Eu vejo como é que ela faz tudo. Nossa, interessante, hein? Vou ficar quietinho. Ela vai fazer uma segunda vez, eu vou acompanhar ela de novo. Aí já começa a reparar em outros detalhes. Olha que legal. Ela acabou perdendo o ponto aqui, mas ela conseguiu compensar com açúcar aqui no molho. Ah, interessante. Na terceira vez, ela vai pedir para eu me fazer. E eu começo a fazer. Ela vai me corrigir. Não, Gustavo, assim, não. Assim vai dar errado por causa disso, disso, disso. Depois de cinco, seis, sete vezes, vocês concordam comigo que eu vou saber pelo menos fazer uma muqueca legalzinha para a minha família comer? Foi apostatinho. Talvez eu não consiga ainda fazer aquele feijão gostoso, mas a muqueca eu dominei. Isso aqui se chama sistema BC. Eu aprendi na prática. Eu estou ali com ela no campo. É assim que funciona. Eu estou treinando. Então, é bacana eu aprender lives. É, é, é... Você tem que estar nas lives. Você tem que estar aqui na reunião. Mas aonde que a pessoa vai aprender muito também? É no campo. Tem que estar ali no campo. Então, por isso que vem esse sistema BC. E quando ele faz esse investimento de doze parcelas de duzentos e cinquenta de reais, além dos produtos, que já é maravilhoso, ele vai ter a mentoria para alguém formar ele no negócio. Legal? Gustavo, qual que é o compromisso do Prata junto com o monitor? Do especialista junto com o monitor? Não é pagar a parcela. Não é fazer com que a pessoa ganhe dinheiro agora. Calma aí. Qual que é o compromisso? É aumentar a sua margem de lucro. Eu quero fazer com que esse monitor vá para uma próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Pré-distributor. Esse é o meu compromisso. Eu quero ensinar o Pedro a tirar ele onde ele está o monitor e subir um degrau junto com ele de mão dada. E qual que é o meu compromisso? nós vamos fazer o sistema ABC e nós vamos trabalhar em vender três combos desse. 12 e 258 12 e 258 12 e 258 Olha que legal. Eu vou lá, faço a lista de nome com o Pedro, agenda de visita, vou para o campo com ele ou eu fiz uma apresentação fotomped, fronha, new kit e vendo como. Pode ser eu cadastrei uma pessoa aqui abaixo dele com o monitor ou pode ser até mesmo a venda. Eu vou falar daqui a pouquinho. meu papel é cadastrar com ele três. Legal? Qual que é a vantagem que ele tem a partir desse momento? Primeira vantagem. Quando nós vendemos três combos junto com ele, quando ele tiver três monitores abaixo, ele vai para a próxima qualificação de pré-distribuidor. Então aqui, ele como monitor, qual que é o benefício que ele tem? ele vai ter, vou escrever aqui embaixo para a gente ver, 20% pessoal. 20% do que? De lucro nas vendas. Muito bem. Vocês concordam que ele pode sair e vender uma esponjinha sozinho? Ele já tem 20% de lucro. Ou ele tem 20% de esse ponto. Opa! Se ele quiser comprar qualquer produto da Kimpapata, ele tem 20% de lucro. Legal? Então ele compra como empreendedor, vem todos os produtos que eu mencionei, falta um pé de duas frases e o kit amostra. Vem a mentoria de um prata para ensinar ele para poder aumentar a margem dele de lucro e ele já é cadastrado na empresa com 20%. 20% de lucro nas vendas ou 20% de desconto? Quem está comigo fala rai. Muito bem, pessoal. Depois que nós vendemos três combos juntos, 12,258, 12,258, 12,258, cumprimos a meta dele. Ele vai para a próxima etapa de pré-distribuidor. A partir de agora ele tem quantos porcento? 30%, pessoal. 30% do quê? De lucro ou 30% de desconto. Muito bem. O que mais que ele tem de vantagem? Conhecimento. Lembra da moqueca? Nesse momento aqui que eu fiz três vendas de combo, eu devo ter feito com ele ali umas seis visitas, dez visitas. Concorda que ele aprendeu a vender pelo menos o que eu comprei de fronho aqui? Ele aprendeu a vender combo. Talvez ele não saiba vender quem cobriu, não saiba vender colchão, mas o que eu queria ensinar ele sabe. Que é o mesmo exemplo nosso aqui. Ele aprendeu a vender combo. E por terceiro, no nosso negócio, quando você implanta o sistema ABC, deixa eu só ajustar aqui esse microfone que tá batendo aí. Quando nós implantamos o sistema ABC, no mercado tradicional, quando você vai buscar conhecimento, geralmente você ganha dinheiro ou paga pra ter o conhecimento? Paga. Você vai fazer um curso e pagar. Se eu vou ter uma consultoria, o que a gente tá falando aqui de mentoria é uma consultoria. Eu sou uma empresa. Eu vou contratar o professor Jonas pra fazer pra mim uma consultoria comercial. é ele que me paga? Não. Eu que pago ele. Só que no nosso sistema é diferente. Mesmo a pessoa indo buscar o conhecimento através de uma consultoria com um prato especialista, ele ganha dinheiro. Então, por combo que nós vendemos, quanto que ele vai colocar no bolso? quinhentos reais. Quinhentos reais. Quantos combos nós vendemos? Muitos. Três combos. Quanto no total coloquei no bolso dele? Mil e quinhentos reais. Ele ganhou mil e quinhentos reais pra aprender, pra me conectar. Agora, fala pra mim, principalmente os profissionais de multilíbrio. Esse negócio aqui é bom ou não é? Nós vamos pra uma empresa de marketing multinível conhecida, ela vai vender um combo de multinível parecido aí, dois mil e setecentos, dois mil e setecentos reais. Quanto que é o ganho da pessoa que tá fazendo o cadastro? Cento e vinte e cinco, duzentos reais. Máximo duzentão, Marcão? Aqui não. Ele tá ganhando quinhentos reais e ele não tá nem fazendo trabalho. Quem tá fazendo trabalho é o? Prata. Legal. Ele vai já com a mil e quinhentos reais no bolso dele. Sim. Eu vou trabalhar junto com ele. Só que aqui nós vamos fazer o trabalho de cadastro junto. Pode ser tanto cadastro quanto venda, que eu vou chegar nesse ponto aqui. 50% do investimento inicial dele já pagou sendo mentoreado. Dendo o que a gente chama de patrocínio responsável. Dentro da Quimco Pato, isso funciona. Porque isso é a base do nosso sistema. É o sistema ABC. Isso chama patrocínio responsável. A gente ensina uma outra pessoa. Eu não quero sempre se cadastrar e fazer com que ele desça a rede. Não, não, não. Eu quero cadastrar e formar ele. Depois ele vai cadastrar e formar outra pessoa. E assim a gente faz. Por isso que a gente tem muitos profissionais hoje com excelente resultado. Então, depois que ele fazer esse processo de chegar a 30%, que é pré-distribuidor, aqui ficou ruim aqui, né, pessoal? Mas aqui está escrito pré-distribuidor. Ele vai para uma próxima etapa, que é o prata. Que são todos vocês. Então, aqui ele vai de 30%. Ele está indo para os 60%. Agora ele está trabalhando sozinho. Se ele for trabalhar sozinho, aí depois o Takashi vai entrar bastante no detalhe que vocês têm também, uma estratégia quando ele faz isso, com 39 cadastros, mas ele tem que vender a média, 70 mil reais. tá? Sozinho. Ou ele adquiriu o kit prata. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Por que que é interessante? É aqui onde eu estou vendo. Aqui onde eu estou visualizando. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que isso. Então, ele tem esses dois caminhos para percorrer e chegar a prata, tá? Então, eu falo, Gustavo, quando você colocou lá os três combos, por quê? Pode ser três monitores ou três combos. Por quê? Para quem que eu vendo o combo? Você sabe? Para quem quer fazer o negócio, nosso amigo Pedro, quer começar. Ou, como, cliente. Por que, Florentino, cliente? Por quê? Vocês concordam que vocês já vão para o campo vender e faltam um pé de confrônia? Dois mil e quatrocentos reais? E eu vou falar para o meu cliente. Florentino, você, a esposa, já está comprando um Falconpad para as duas fronhas. Vocês já vão se beneficiar. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar setecentos reais a mais, uma parcelinha ali a mais. Você vai receber o new kit para usufruir e você tem vinte por cento de desconto comigo para qualquer compra futura. Se você me ligar amanhã querendo um colchão que eu bato, eu vou te dar vinte por cento de desconto mais um desconto de campanha ainda, que hoje é trinta por cento. Se você me ligar amanhã querendo comprar um quem que cobiu, eu vou te dar vinte por cento de desconto então isso eu chamo de consumo inteligente. Você se interessou pelo que eu te apresentei aqui? Faz o seguinte, já compra o new kit, compra o pacote completo para melhorar a sua saúde e ainda por cima eu te dou esse direito, a empresa hoje autoriza eu te dar esse direito. Então você consegue aumentar a sua margem para vender para o cliente. Como eu disse, os clientes já compram hoje o Falconpad e o Fronha. Eu cheguei no Rio Grande do Sul logo após o Takashi ter lançado a Fronha, eles falaram, a gente não vende mais o Falconpad sozinho, a gente não oferece o cliente o Falconpad sozinho, a gente já vende o Falconpad com o Fronha, o preço é um só, é o combo, já vai esse combo. Agora eu só preciso acrescentar o new kit, então além de acrescentar todos os benefícios do new kit, eu ainda posso proporcionar um desconto, uma vantagem para o cliente. E isso, como o professor ensina muito bem nas vendas, a gente dá aquela lei da vantagem, todo mundo quer ter essa lei da vantagem e aqui a gente tem a possibilidade. Então se o índice de fechamento até mesmo com o consumidor final vai lá, em cima. Vamos recapitular, então vamos lá, Pedro, o que ele vai fazer comigo? Ele vai comprar como empreendedor, um investimento de 3.101, 12 parcelas de quanto? R$ 258 no cartão de crédito. O que ele recebe? Falta um pet, duas fronhas, uma amostra pet e um new kit. O pior é para ele começar a usar os produtos. Ele vai ter a minha mentoria, eu vou fazer o sistema BC com ele para nós vendermos três combos. Tá? Vendemos três combos, quanto ele ganha por combo? R$ 500. Naquele momento ele já é cadastrado com 20%, desconto de lucro. Depois que vendemos três combos ele vai para pré-distribuidor. 2% de lucro, 30% de lucro ou de desconto. Ele tem o conhecimento agora para vender falta um pé de fronha? Ele tem o que? Tem, eu ensinei ele no campo, é igual ao nosso exemplo aí, eu fui para o campo junto com ele. E o terceiro ponto, além do conhecimento, além de tudo isso que ele teve aqui, 30% do conhecimento, ele ganha R$ 500 por combo. ele já colocou R$ 1.500 para estar aprendendo. Agora, ele está nesse caminho aqui, ele vai de pré para a prata, vendendo R$ 70 mil sozinho ou adquirindo um kit de prata que eu já vou voltar aqui. Beleza? Vamos fazer tudo depois das perguntas, JP? Aí fica mais fácil assim. Essa aqui está escrita no fundo, pessoal. Essa aqui está melhor. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês agora? O ponto de vista de quem? Tá bom. O ponto de vista do prata. Ele comprou o kit de prata ou todos vocês estão aqui na sala? Olha que interessante. Quando você for lá e cadastrou o Pedro, quanto que ele investiu? R$ 3.101. Doze de quanto? Doze de quanto? R$ 258. Quebradinhos. Legal? Quando eu adquiro o combo com você? Quanto que você põe no bolso para subsidiar o trabalho dele? R$ 1.500. Então, olha que interessante. Você vende um kit de entrada dentro do multivíduo e você ganha R$ 1.500 para poder formar ele. Agora você tem dinheiro para subsidiar o trabalho com ele. Aí, o que você vai fazer junto com ele? Você vai sair para vender três combo. logo, se o seu lucro como prata pessoal, esses R$ 1.500 que eu estou mostrando aqui para vocês já é líquido, tá? Já descontando frete, descontando taxa de cartão como o Takashi falou porque o lucro bruto dá R$ 1.900. Se você descontar tudo isso R$ 1.500. Legal? É, você vai ter esses lucros em todos. Se você vender três combos R$ 1.500 entra no seu bolso com prata quanto que você paga para o monitor? R$ 500 Quanto que compra para você prata? R$ 1.000 por combo. Logo, para você formar um pré-distribuidor quanto você coloca no bolso? R$ 4.500 limpo. Dá para formar um pré-distribuidor por semana? R$ 2.000 por semana? R$ 3.000 Nós temos casos na prática porque para quem vende o Kit Prata quem tem coisa para vender o Kit Prata meu Deus do céu vender como empreendedor é maravilhoso a gente está vendendo uma possibilidade de negócio para a pessoa pela parcelinha de R$ 258 no máximo R$ 300 no boleto eu coloco R$ 1.500 eu vou sair junto com ele para formar ele para ele ser um bom vendedor depois depois eu vou ganhar ainda mais R$ 1.000 na formação dele R$ 4.500 aí olha que interessante olha que interessante eu sou distribuidor prata eu fui lá com o Pedro fiz meu trabalho ganhei R$ 4.500 agora ele virou um pré-distribuidor legal qual que é a minha margem 60% qual que é a margem dele 30% vamos lá o Pedro foi para o campo vendeu um produto de R$ 1.000 no consumidor final aí ele veio aqui na filial de Maringá quantos reais ele vai pagar nesse produto se ele vendeu um produto de R$ 1.000 menos 30% ele vai pagar R$ 1.000 concordam qual que foi o lucro dele R$ 1.000 quanto que um distribuidor prata pagaria nesse mesmo produto muito bem R$ 1.000 ele não tem 60% de desconto do valor da ponta então esse valor entra para a fábrica esse valor que fica o uso da fábrica esse valor quanto ele pagou qual que é o lucro do distribuidor prata R$ 1.000 logo o distribuidor prata ganha 30% praticamente o mesmo lucro do pré de todas as vendas do pré distribuidor isso se chama de bônus BAP paga uma vez por mês claro que aqui tem um desconto de nota fiscal quando o pré compra direto na fábrica de R$ 1.000 7,5 mas é um percentual muito pequeno pelo volume que vai ter porque não adianta você comprar por R$ 1.000 e vender para o seu pré por R$ 1.000 você quer atender sua equipe de vendedores não vai dar certo sabe por que você vai ficar o dia inteiro entregando comida entregando squeeze entregando esponja em vez de estar no campo treinando formando outras pessoas deixa que a fábrica faz isso então ele vem aqui na filial ele vai lá na fábrica ele liga para as meninas manda um WhatsApp aonde for no ponto de apoio ele compra direto ele vai ter o ID dele ele vai ter o site dele a loja virtual dele ele vai ter o escritório virtual dele ele tem tudo dele já ele já faz todas essas compras ele tem essa possibilidade de fazer isso sozinho e a fábrica vai administrar mostrar no seu escritório virtual em detalhes tudo que foi gerado do bônus BV logo logo se ele para ir de pré para a prata quanto revenda ele tem que fazer pessoal que eu falei para vocês 70 mil quantos por cento que ele vai ganhar que dá 21 mil quanto que o prata vai ganhar 30% pessoal 21 mil reais o prata mesmo ganha então é bacana eu ter um um time de pré-distribuidores um exército de pré-distribuidor porque olha que interessante tá bom o que que é interessante como é que tá aqui cadê a vermelha né da caixa a vermelha cadastrei eu sou prata cadastrei o Pedro formei o Pedro 4 pau e meio no meu bolso coloquei 1500 no bolso dele conhecimento tudo isso que eu falei ele virou um pré-distribuidor você concorda que a gente fez um trabalho de cadastrar aqui três pessoas quem que vai fazer a mentoria dessas três pessoas para ensinar eu é o prata o pré não tem margem para fazer isso é o prata que vai fazer esse trabalho aí digamos que aqui eu tenho um monitor monitor aqui eu tenho um outro pré-distribuidor de 30% logo esse pré veio aqui na filial e comprou um produto quanto que vai subir para esse pré aqui nada porque os dois tem a mesma margem vai subir a pontuação para ele chegar nos 70 mil mas para quem que vai esses outros 30% para o prata então o prata vai ganhar os outros 30% de bolos BAV desse pré desse pré desse monitor desse monitor e vai abrindo lá na profundidade você está vendo só que aonde está o pulo do gato para mim não é eu falar para esse pré eu vou dar as duas opções para ele pré você tem duas opções primeira opção Pedro você produziu 70 mil reais você ganha 21 eu vou ganhar também aproximadamente 20 mil também todo mundo feliz da vida só que a segunda opção eu quero te incentivar Pedro agora chegou o momento de você comprar o seu kit prata por qual motivo? vamos lá primeiro motivo que ele tem você poder fazer a mentoria vocês concordam comigo que aqui eu tenho três pessoas para poder fazer a mentoria se eu sou o prata sou eu que vou fazer a mentoria sou eu que vou ganhar uns 4.500 reais agora se você virar o prata você pode fazer a mentoria porque você já tem margem então você já tem uma equipe andando você não está começando do zero segundo o bônus B A B para quem que vai subir esses 30% é para o primeiro o prata não é? se ele virar prata vai passar a subir para ele eu recebo outro bônus da nossa empresa bônus de herança bônus de rede aí é conversa uma outra hora então se você comprar o seu kit prata você já passa a receber bônus das vendas da sua equipe não vem direto para mim eu estou te dando essa possibilidade e o terceiro que é o mais encantador para mim ele já não aprendeu a vender pombos eu ensinei ele não vai vender pombos de qualquer jeito ganhando 30% Pedro faz investimento no kit prata a parcela do kit prata é de 1350 quanto que você vai lucrar por pombo vendido? 1500 reais isso é prata se você vender um pombo em um mês você paga a parcela olha que bacana que fica para mim agora como especialista não é pessoal? então isso é maravilhoso sabe por que? eu como especialista olha que bacana agora eu tenho uma pessoa eu Pedro em que ele vai entrar para o kit prata ele vai me ajudar a formar uma rede já tem uma rede cadastrada ele vai ser um kit ele tem conhecimento o mais importante eu não quero trazer o prata para eu me comprometer de pagar o boleto dele ele consegue pagar o boleto dele nas vendas que é o que tem que ser feito aonde está a minha responsabilidade com ele fazer ele realizar o fundo dele ensinar ele a formar rede ensinar ele a duplicar porque ele tira essa preocupação tanto do boleto quanto eu tiro também a minha e o que é mais bacana isso aqui não é teoria isso aqui é prática sabe por que? lembra que eu falo para vocês que o kit prata foi no campo ele começa a ser implantado pela essa equipe aqui com a NG em outubro do ano passado outubro, novembro lembra que é novembro dezembro, janeiro, fevereiro março a Kencopato decide implantar a nível nacional para todas as equipes KNG e outras redes legal? quando implanta isso pode perguntar para a caixa quem que na rede KNG comprou o kit prata? os pré-distribuidores porque era assim que era a formação então o pré-distribuidor falou como é que é a empresa lançou agora um kit que eu vou colocar 16.200 umas parcelas de 1.350 e agora vou poder comprar igual meu líder como prata não vou precisar percorrer todo aquele caminho eu já vejo produtos eu sei que produtos vendem eu já sou do campo eu tenho que fazer uns 70 mil de qualquer jeito já estou no meu 20 mil quer saber? pumba! compra o kit prata e não foi um, dois, três casos não foram muitos casos de monitores e pré-distribuidores que já pularam a etapa então olha que legal que a gente faz aqui quando ele adquire o kit prata você está fazendo aqui pessoal uma escada tem gente muitos dessa sala aqui que estão com a gente aqui na live que não precisa passar por essa escada você já pode chegar direto ao kit prata porque você é empresário você é profissional do multilíbrio ou profissional de vendas você já adquire o kit prata e já pode até formar uma equipe de monitores e pré-distribuidores e já pode ter uma margem de 60% da revenda mas sem as pessoas como no caso do Pedro que a gente usa aqui no nosso exemplo ele vai percorrer a escadinha monitor 20% sistema ABC eu ensinei ele pré-distribuidor a partir do momento que eu já vi que ele sabe vender falta um pé de frões e no kit sozinho meu amigo é kit prata você tem que virar prata saiu essa preocupação aqui da parcela ele vai tomar o dinheiro emprestado ele vai tentar passar o financiamento porque ele sabe que ele vai vender de qualquer jeito ele vai vender e aí ele dá esse passo e aí ele realmente chega nesse momento maravilhoso que é onde nós estamos com o kit prata e ele começa a duplicar então você conseguindo implantar isso você conseguindo desenvolver isso a rede vai começar a crescer produzir e com estabilidade tá então antes de eu chamar o Takashi também pra passar um pouco do testemunho dele de campo ele vai chamar aqui a Lui Friedrich vamos pra nossa apresentação ficou claro passo a passo pessoal deu pra entender pessoal da live também manda aí no chat pra gente se tá tudo ok tá aí aqui aí boa boa tava esquecendo já deixa eu colocar aqui você coloca como eu vou compartilhar aqui a tela pra vocês pessoal da live vamos passar agora a apresentação que vocês vão receber tudo que o Gustavo falou na mesma linha de real assassino de construção aqui no PDF claro que o PDF é mais rápido então por isso que eu gosto de ir construindo porque vocês vão construindo junto comigo o plano aqui já é o plano completo então depois vocês vão ter acesso a esse vídeo vocês podem revisar deu show de bola conseguiu Itakashi coloca em share screen desktop 2 vai tá é vê se vai passar o slide aí pra vocês passou? pessoal pessoal vamos lá comigo aqui quem tá comigo fala ai muito bem todo mundo comigo aqui como empreendedor então se a gente quer que eu vou não vou passar pelos slides mas vocês vão recapitular primeiro a gente sempre fala do tripé empresa tecnologias exclusivas e patenteadas metodologia de trabalho quando o Pedro entra pro nosso negócio ele vai fazer um investimento de 3.101 a vista 10% 12.258 ou 12.296 ele irá receber um Photon Pad 1.38 duas fronhas uma amostra Pad um New Kit como a gente apresentou legal? também ele já é cadastrado na empresa nossa com benefício de 20% com monitor 20% de lucro ou 20% de desconto pra comprar qualquer produto daqui em Copa Ato a mentoria né a mentoria do sistema ABC nós temos aqui um distribuidor prata fazendo uma mentoria personalizada uma consultoria junto com a pessoa ali treinamento em campo onde o monitor apresenta o relacionamento dele para o distribuidor prata que realiza todo o processo da venda e aqui é o transferência de conhecimento do nosso prata e aumentar a margem de lucro do pré-distribuidor tá? então aqui o sistema ABC nós vamos fazer o trabalho de vender 3 combos então aqui o distribuidor prata junto com o monitor o distribuidor prata irá acompanhar o monitor na venda de 3 combos 3 combos de 3.101 3.101 3.101 levando o monitor a pré-distribuidor com a margem de 30% e as três vantagens dele após acontecer esse processo tá? um lucro médio de 500 reais por combo totalizando 1.500 reais de ganho para o monitor ao se qualificar pré ele tem um lucro de 30% e também o conhecimento na venda de produtos Foton como a gente ensinou ele pra dentro dentro do campo pra quem os outros também aqui o que eu não passei pra vocês aqui no flip daí eu não tenho de cabeça mas aqui nós temos os outros preços de combo então tem o combo de solteiro lembrando que só vem uma fronha só de solteiro o combo de 1.58 e o combo de 1.93 que conforme vai aumentando o FotonPad muda também os valores tá? então todos esses cálculos que eu fiz pra vocês foi o FotonPad de 1.38 tá? aí pra ele de qualificação que ele tá em pré-distribuidor pra prata ele tem dois caminhos primeiro vender 70 mil reais ou segundo adquirir o kit prata que já já a gente vai falar vantagem pra ele de adquirir o kit prata vamos entender o ponto de vista agora também pra quem que é o ideal qual o público que nós vamos trabalhar que é aquilo que eu disse pra vocês quem não tem e deseja criar experiência com vendas não veio do multinível não veio da área oportunidade de crescimento essa também é uma ótima área Gustavo apresentei o kit prata baita profissional infelizmente ele não tem a condição de entrar no kit prata ele é um profissional de multinível ele não precisa ficar de fora ele entra agora como empreendedor eu vou fazer o trabalho de campo com ele até ele sentir a segurança de realmente ele ver que o produto vende e ele vai vender pra poder pagar as próprias parcelas então ele vai começar devagarinho e o consumo inteligente que é o que o Florentino falou o cliente adquirir o combo completo pra ter 20% de desconto nas compras futuras aí por um bom tempo tá agora no nosso ponto de vista do prata qual que é o ponto de vista do prata quando ele vende cadastra um monitor direto que vai adquirir o combo empreendedor de 301 qual que é o lucro dele 1500 reais depois o prata vai acompanhar na venda de 3 combos esse monitor 3 de 301 quanto que ele vai ganhar mil reais pro combo totalizando 3 mil reais um total de lucro do prata pra formar um pré-distribuidor de 4.500 reais isso são ganhos médios já descontando taxas de cartão e tudo mais realmente o que está acontecendo no campo nós temos aqui o bônus BAV que agora tem um pré-distribuidor tudo que ele comprar na fábrica vai sumir 30% pra mim de lucro como bônus BAV para o distribuidor prata mais interessante não só numa linha toda a profundidade enquanto eu não tenho prata o pré aqui vai subir 30% o pré que está na segunda linha também vai subir os 30% para o distribuidor prata ele passa a ganhar bônus BAV de toda a equipe de pré-distribuidores que ele tem também e aí quais são as vantagens pro pré-distribuidor adquirir o kit prata que é esse último aqui que nós falamos são as três a mentoria que agora ele pode fazer a mentoria dessas pessoas que estão aqui embaixo porque ele virou prata ele tem margem pra poder fazer isso segundo ele recebe agora o bônus BAV porque o BAV sempre vai pro primeiro prata agora ele que tem essa possibilidade e terceiro ele tem um lucro médio de R$ 1.500 por combo vendido como eu já apresentei ali atrás no kit prata no ponto de vista do prata o que esse valor consegue pagar a parcela do kit prata então não tendo precisar aquele comprometimento de um líder especialista querer criar o comprometimento de pagar a parcela da pessoa e sim a pessoa conseguir pagar porque nesse nosso negócio você ganha muito dinheiro mas você tem que trabalhar tem que sua camisa e você ganha muito muito bem pra fazer isso como qualquer outra profissão que às vezes você tem que trabalhar 50, 60 horas e vai ganhar 2 mil, 3 mil no final do mês aqui se você trabalhar 50, 60 horas pelo amor de Deus eu ganho não consegue nem falar o tamanho que vai ser pela sua dedicação e aqui nós finalizamos como empreendedor tanto numa apresentação quanto no PDF quem gostou faz barulho bate palma pessoal da live também pessoal da live também falar pra gente o que vocês acharam então o que eu quero trazer agora pra vocês eu expliquei pra vocês como é que é mas eu quero trazer aqui o Takashi Kozuka a qual começou esse trabalho de duplicação começou a funcionar muito bem e aí ele vai tirar falar também alguns detalhes de pontos de vista dele vai trazer alguns líderes depois a gente abre pras dúvidas beleza? mais uma vez pessoal trago aqui com bastante energia nosso treinador gold Takashi Kozuka muito bem pessoal mais uma ferramenta mais um trabalho porque o importante de tudo que o Gustavo passou pra vocês nos detalhes tá? e esse material pessoal em casa também não se preocupa nós vamos compartilhar terminou aqui o trabalho Sandra vai colocar esse material todos pra vocês nos grupos isso aí Sandra vai estar à disposição pra vocês estudarem entenderem o importante é vocês ouvirem compreenderem o que foi dito aqui pelo Gustavo pra todos nós agora vamos lá pra prática o que que tá acontecendo no campo hoje né? então o objetivo do kit porque todo é esse todo esse trabalho feito ao longo desse ano que foi um trabalho de impulsionamento nos nossos negócios nas redes de vocês muito grande muito grande principalmente porque quando nós falamos hoje de uma oportunidade de negócio quem dentro da sala levante a mão entrou nesse negócio adquirindo o kit prata levante a mão 99,9% das pessoas que estão aqui porque o kit prata a oportunidade do kit prata pessoas que já vinham de experiências como muito bem falou o Gustavo aqui ou de venda direta ou de marketing multinível ou mesmo profissionais que já eram da área comercial aqui a maneira de eu sair de uma comissão pra uma margem de lucro muito grande é diferente você ser comissionado é uma coisa você ter uma margem de lucro é uma outra coisa muito diferente porém eu continuo sendo bonificado com aquilo que eu duplico isso é a mágica do multinível e esta mágica é uma mágica duplicável porque tudo que eu fizer da maneira dentro do sistema ele vai me trazer os mesmos resultados que outros estão fazendo que é o que a gente chama de espelhamento se eu faço aquilo que está dando resultado certo então quando aconteceu no meio do ano nós tivemos um momento de instabilidade e eu falei isso quero repetir pra todos que nos assistem que momento de instabilidade foi essa gente nós tivemos um momento de instabilidade macroeconômica que envolve não vou entrar no mérito mas envolve desde a projeção dos candidatos à política à presidência do ano que vem ela tem uma influência direta na economia e toda influência direta na economia atinge a parte das finanças os bancos então os juros ficam mais alto o crédito ficou mais restrito então o Kit Prata ele era dividido em três pilares que sustentavam este modelo e que sustentam esse modelo o primeiro dele ele tem produtos que são exclusivos nossos como base dele que é o Kenko Bill e o Photon Pad então seja não adianta o teu prospect ou João Paulo sair e procurar aqui numa fábrica em Maringá que ele não vai encontrar o cara pode ir lá em Goiânia e ter fábrica de colchão colchão magnético já não tem isso travesseiro magnético já não tem isso já comoditizou já virou comodice no mercado você vai lá em Goiânia né Demar é chutar uma latinha e cair na porta de uma fábrica de colchão magnético numa cidade de Goiânia entendeu que atende 40 ele falou aqui que é de lá aqui em Maringá mais agora os nossos produtos são exclusivos esses dois produtos são exclusivos pode sair caçando lá ponto esse era o primeiro e ele continua a existir o segundo o sistema BC a transferência de conhecimento especialista quantos de vocês não se monetarizaram trabalhando com especialista alguns de vocês eu trabalhei pessoalmente caso do Florentino que está aqui o Johnson que a gente já começou a fazer trabalho de campo e já fizemos isso e muitos de vocês como o Gustavo aqui certo terceiro qual que era o outro ponto existia uma linha de crédito no mercado financeiro que facilitava o investimento do empreendedor show tudo continua a existir só que a linha de crédito ela foi dificultada não porque a empresa não porque o banco não quer emprestar o dinheiro não porque o teu cliente não tem score ou Rosângela sabe por quê? porque é um momento que existe na economia todos nós vivenciamos isso ponto então nós precisávamos encontrar uma maneira e aí os líderes começaram a trocar informação trazer informação e quando eu sentei com um grupo de liderança lá em na Bahia em Salvador lá em Salvador a pergunta era nós precisamos de uma ferramenta de cadastro que fosse de uma forma mais acessível num nesse terceiro nessa terceira base chamada financiamento ou o investimento pensal o valor da parcela foi onde nasceu o Kit Prata ou perdão onde nasceu o Combo Empreendedor dentro do Kit Prata agora o pulo do gato dentro desse negócio é você vai dar a mesma oportunidade para a pessoa para desenvolver o negócio com você enquanto ela treine o Prata treine ele ganha quantos por cento pessoal sempre ganhou quantos por cento e o monitor treine ele ganha quantos por cento pessoal qual a diferença então que muda no negócio dele exatamente João Paulo a única diferença é o investimento o valor do investimento ponto então o que que acontece aumenta a sua capilaridade muito bem então vamos às dúvidas primeiro imagina o seguinte ah eu vou antecipar algumas dúvidas de vocês de casa já o que acontece quando o monitor treine está comigo ou com qualquer um de vocês que são Prata eu vou cadastrar um outro monitor na rede dele só que aquele empresário que ele me levou tem perfil para comprar um produto ou investir num valor agregado mais alto ele eu como especialista eu vou deixar de vender um kit Prata para esse empresário sim ou não não nunca nunca essa é a palavra nunca vou perder uma oportunidade de negócio porém a pergunta é o seguinte é é merecedor ou é justo pensando em investimento que ele fez o investimento a única coisa que muda para ele é o investimento menor então vamos fazer um exemplo bem clássico eu especialista saio junto com você o pessoal estou usando o Paulo o João Paulo está aqui e ele é o meu monitor treine ele me leva na casa do Edemar e da Milene que eles são já empresários e tudo mais na hora de apresentar eu filtro e digo puxa vida eu vou mostrar para eles a duas oportunidades mas vou dizer para ele que eles podem investir no kit Prata 16.200 reais canalizo o Prata certo o que vai acontecer com ele primeira pergunta João Paulo que aí vocês fariam para mim eu vou fazer o João Paulo ganha quantos por cento desse negócio fechado não aí está a diferença ele não vai ganhar ele ganha 20% se eu vender o combo porque ele investiu no combo se eu fecho um kit Prata com ele ele ganha quanto não não 10 Edemar 10% e nós vamos entender por que quem ganha 20% ele aprende aqui mas ele não ganha o direito de vender ele não ganha Prata ele não ganha o direito de vender kit Prata não seria justo com quem está fazendo um investimento de 16.200 eu fecho um negócio com ele ele vai ganhar vamos fazer conta redonda 1.600 reais para quem ia ganhar 500 ele está feliz ou não muito ele ganhou três vezes mais sim ou não sim só que aí eu vou sair para ele e falar está vendo o que você precisa para você ganhar 20% dessa operação ser Prata e o que ele precisa fazer para ser Prata comprar o kit dele mas está caixa eu ainda não me sinto seguro mas você já monetarizou 1.500 meu amigo paga 250 aqui e guarda esse dinheiro para comprar o seu o seu Prata olha essa é a primeira pergunta sim ou não não seria justo e isso é um impulsionador de negócios certo entenderam a linha de raciocínio sim ou não muito bem então já respondi uma dúvida sobre a pergunta muito bem vou fazer um outro uma prática que está acontecendo no mercado eu saio agora com o Regis que é o meu monitor trainee e vou na casa do William o William é primo do Regis e eu vou na casa do Regis você é casado Regis o solteiro ou perdão William casado o Regis é muito bem casado e a gente que sabe cadê ele que ou seja o William é casado ele sabe que o William tem um problema de dores nas costas e nós vamos oferecer a venda respondendo aquela sua pergunta professor de um fotompad para o William e sua esposa eles são primos nesse nosso teatro eu e o Regis vamos lá eu como especialista e fazemos a apresentação clássica limão sal os testes de EFI responda comigo o teste de EFI teste de EFI eficácia como é que se faz teste de eficácia simples rápido e objetivo com sal limão e vinagre não inventem presta atenção duplica espelhamento tem um monte de outros testes mas você tem que fazer o teste simples porque qual que é o meu objetivo eu sou um prata que tenho 15 20 anos de empresa mas o meu querido Regis está entrando agora ele tem que aprender ele está sendo monitorado ele tem que aprender a fazer o básico então não inventem façam o básico sal limão e vinagre porque ou os três ou um dos três ou dois dos três mas pelo menos um tem em casa é fácil tem muita facilidade de você fazer esse teste porque o objetivo é mostrar para o William o benefício material do benefício ok aí o William falou puxa entendi tinha problema de dores nas costas circulação o William eu vou fechar um negócio com o William preencho qual que é a medida da sua cama 1,38 padrão um exemplo mas o William é importante você usar também junto com a esposa a fronha porque a cabeça e tal aí eu já vendo a fronha com o fotompet então esse valor vai dar 1.740 da fotompet mais duas vezes 294 duas vezes 294 600 menos 12 fazendo a conta bem rápida vai dar 2.300 e uma fração perfeito negociamos no meio do preenchimento do pedido eu paro eu coloco fotompet coloco valor coloco as duas fronhas coloco valor eu paro e digo assim eu estive pensando William e estou pensando em fazer uma outra proposta para vocês vocês adquiriram um fotompet ok vocês gostaram do produto agora você vai me pagar isso aqui já negocia a forma de pagamento e tudo mais veja bem se nós adicionarmos um plus de mais 699 reais nesse material que você está comprando tá você poderá participar de uma grande vantagem no nosso negócio lei da vantagem ou seja nós temos a possibilidade através do RESE de te cadastrar para que todos os produtos que você passe a consumir a partir de hoje na Kengopata a partir desse produto você tenha um desconto adicional você e tua esposa de 20% o nosso programa de fidelização chamado de consumo inteligente é legal ou não é? muito legal não é ou não é? aí eu falo é uma vantagem aqui você vai pagar 2.300 reais você vai pagar 301 a gente vai aumentar tua parcela está de 200 vai passar parcela de 257 só que imagina que amanhã você queira comprar um produto para você para sua mãe olha que presente bacana você vai adorar e dar um presente desse para sua mãe para sua sogra tá certo? você vai comprar esse produto de presente para sua sogra com desconto adicional de 20% isso significa o que? vocês podem cadastrar todos os clientes de vocês sim ou não? sim ou sim? como eu aprendi lá sim ou sim? é interessante para você não muda nada William da tua venda da tua compra como produto ele ganha uma vantagem poxa vida tá caixa então vamos parar para pensar e se o casal lá como é que é o nome do jovem? Sérgio você é casado? Sérgio ele com a esposa certo? eu até pergunto ao Sérgio porque já ultimamente eu até me já me entrei mal em lençóis então Sérgio muito bem o Sérgio com a esposa dele comprou comigo o ano passado um colchão há oito meses atrás eu posso visitar o Sérgio dizer Sérgio puxa vida lembrei de você meu amigo a empresa hoje tem uma coisa muito bacana que chama consumo inteligente fidelização e o que me custa mostrar a oportunidade dele comprar um fotompad junto com duas fronhas ou até falar assim você tem filho ou Régis? ou desculpa perdão Sérgio tem? quantos filhos você tem? duas filhas e um enteado tá certo? mas que mora com você só o enteado ah já casou tá então vamos lá então o menino mora com você certo? aí ele pode comprar um combo empreendedor de solteiro sim ou não? para o enteado porque ele já usa o colchão cancopata a tecnologia tá satisfeito? se você adquirir esse produto tá certo? você passará a ter descontos adicionais nos seus agora olha que coisa interessante tanto para ele que é meu cliente quanto para ele que já é meu cliente meu futuro cliente a conta é o seguinte aí eu vou fazer uma conta para o William William a cada fotompad que eu vendo você tem possibilidade de ganhar 20% de lucro ou de desconto isso significa que se você vender 5 o seu sai de ah o seu sai de graça ô Sérgio vamos colocar essa tecnologia para o teu filho também para o seu enteado tá certo? e é possível você fazer isso e se a gente fizer uma parceria de negócio pode sair de graça esse investimento para você bacana ou não? sim ou não? o que você precisa fazer? adquirir te cadastro na empresa e coloquei mais duas pessoas que não tem perfil de negócio de marketing multinível que não é vendedor mas que é um duplicador do que? do benefício então o cliente duplicador de benefício ele precisa de vantagem Edmar por que que você viaja com a por que que eu eu prefiro viajar com a Azul do que viajar com a Gol eu viajo mais com a Azul porque ela me dá uma série de vantagens entre elas duas bagagens entre elas um cartão de fidelidade desconto de 10% em todas as compras que eu faço de passageira porque ele fez comigo um plano de fidelidade nós estamos trazendo aqui um duplicador de negócios e um plano de fidelidade o plano de fidelidade em marketing multinível chama consumo inteligente então o Fábio todas aquelas pessoas que você vendeu o que encobriu é um cliente que você tem por obrigação de dizer olha a empresa lançou um plano agora que eu preciso apresentar para você é minha obrigação se você vai tomar a decisão ou não é outra história sim ou não é só você apresentar para essa pessoa abrir uma infinidade de oportunidades ok então vamos lá pessoal vou abrir para vocês agora para a gente tirar dúvidas também até porque o pessoal que está online com a gente eu sei que hoje ficou muito mais puxado prometo para vocês o pessoal eu sei que o pessoal que está em casa tem suas atividades a gente normalmente termina até 10 10 e 30 vai ficar gravado se vocês precisarem ir se desconectando não tem problema a gente vai mantendo aqui eu não estou acompanhando a Sandra saiu daqui mas já volta Johnson você está conectado no no zoom você vê se tiver pergunta Gustavo por favor tá agora vamos atender o pessoal daqui dúvidas que vocês têm Paulo você ia fazer uma pergunta para o Gustavo em que parte do pré-distribuidor certo certo isso sempre a regra é o seguinte para toda vez que o especialista saia independente da qualificação isso é uma regra certo vamos imaginar o seguinte eu sou um prata certo não vou mudar você é um prata e o Edemar é outro prata os dois ganham 60% só que o Edemar sabe que você está afiadíssimo na venda do assento massageador qualquer produto nosso tá ele te convida para ir no cliente dele para fazer uma venda com ele quem que é o especialista nessa simulação você ele é o que o trainee não importa que a qualificação na hora do ganho ele vai ganhar como qual ponto 20% e você vai ganhar como 40% então não importa eu posso ser diamante na empresa se o Levi me chamar para ir fechar um negócio com ele é que eu corporativo não faço isso tá mas se o Levi se você chama o Levi que é diamante da empresa para fazer uma apresentação com você pode ter certeza você vai ser remunerado em 20% e o o o especialista vai ser remunerado em 40% não importa se ele é diamante se ele é platina se ele é ouro esta é a regra para todos então se ele for pré que ele ganha 30 nas vendas dele mas ele precisou do especialista para poder fortalecer aquela venda dele o 40% porque o custo operacional é do especialista show já passo para você Milene tá vem aqui vem aqui senão o pessoal não te escuta tá vem cá vem cá tá opa fala para ver se eles conseguem me ouvir lá vai falando testemunha rapidinho no campo na segunda feira eu voltei no fotopédia no Facebook e na rede social e a gente me chamou e 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 me chamou marquei a visita com ela eu fui lá nem me conhecia cheguei lá falei todos os bilhetes mostrei todos os bilhetes mas foquei no fotopédia ela eu vou comprar beleza aí eu entendi ela já começou a comentar assim vem cá mas só que eu não posso te comprar eu tenho muitos amigos que vai querer isso aqui eu posso te indicar eu já sabe e aí você sabe eu ganho uma coisa eu falei claro você vai ser uma indicadora ah eu ganho um ano eu falei tu ganha 10% aí ela só isso eu falei sim aí você queria a reação dela então tá bom vem cá mas não tem como ganhar mais eu falei assim ó já entendi o que você quer vamos fazer assim eu tenho uma nova proposta para você você já quer a mão outra com as crianças quer como ele falou eu tava me se perdendo ali falei olha compra o ponto né pra assistir um ponto onde você adquire o kit o kit você passa a ganhar 20% é mesmo eu falei é isso é realmente a empresa titula que eu vendeu com você no campo você vai entender e comprar a empresa você se conta ah mas eu quero é esse então pronto aí olha só a experiência dela mas aí quando aí foi eu né ela eu já tenho um tempo de cá hoje eu falei não já tá tarde uma amanhã nove a semana eu tô aqui com a gente nesse cliente ela tinha vez que ela tinha eu vou ter esse primeiro eu falei vamos aquele o que e mesmo se eu pagar os meses eu peguei a tela eu falei tudo bem vamos chegamos no teste com a inicial que eu fiz a pra vida porque correu faltam dois faltam perto na vida aí o marido ia chegar para fechar ainda aí eu vou fechar quando isso fechar aí eu passo o meu falei aí tá só que você ganha a comunicatura ah maravilhoso eu falei 20 quando você pagou aí eu amarrei ela aí tá bom vou comprar meu com monitor fechou aí foi na tese eu falei assim olha meu cartão amanhã eu vou sem fechar quarta-feira não te dá viagem eu tô desarrumada eu vou indo agora fechar e já viajar quando cheguei lá para fazer o cartão uma irmã dela que eu já tinha ido visitar fazer uma venda de uma faixa abdominal no dia que eu tava lá junto com ela eu nem sabia que era irmão eles não vêm de condição financeiramente ela é a minha irmã eu comentei com a minha irmã sobre esse produto mas eu já conheci você foi na casa ela me perguntou porque a irmã comentou com ela eu falei não te dá pra irmã dela existe uma outra maneira de entrar com esse negócio eu falei isso é isso o que te dá agora eu vou te falar a vontade dele porque antes você ia consumir se ia ser uma consumista eu consumi inteligente ah é e me fala e você fala mudei quero te dar e amanhã eu vou te falar logo que você fechar pode pegar a tese eu vou fechar a textura do cartão e aí funciona na tarde eu falei você foi beijado e comprovado e falei o que te dá funciona no Pará em Marabá no estado do Pará funciona em todo canto porque gente o perfil aonde que ela fez o negócio dela no atendimento no campo dando pro cliente aquela necessidade se ela tivesse já forçado uma situação pra vender um kit prata num determinado momento o que que poderia acontecer as vezes gente eu vi isso inúmeras inúmeras vezes no campo o kit prata é um é uma oportunidade tão grande que empresários que conhecem essa margem conhecem o plano tem o que ele faz o que ele desconfia tem um ditado popular que diz assim quando o milagre é demais até o santo desconfia por quê? porque é muitas vantagens então você pode ir conquistando esse cliente de maneira gradativa sabe por quê? vocês querem fazer esse negócio por quanto tempo o João Paulo? por um ano por um mês por um ano por dois anos nós estamos fazendo vinte e três e vamos construir na revi vinte e trinta nós queremos uma empresa centenária se você faz todo dia você vai ter prospecto de todo dia se você tivesse dado aquela sangria como a gente fala aqui forçado a venda no kit prata talvez você estivesse perdido não eu vou viajar eu vou lá na minha na minha viagem de graduados e eu volto terça-feira aqui pra fechar contigo não tem essa sangria não tem problema é isso que nós queremos que vocês façam muito bem você ia fazer uma pergunta diga Ademar posso ir? claro por favor a forma que eu queria colocar é o seguinte aqui vocês apresentaram a que tem na venda de três pontos de mil e quinhentos reais mas nós temos uma coisa muito importante ainda que não foi falada é o desconto que a empresa dá a partir do momento que você se cadastra através de um tom monitor você também tem o direito de desconto hoje por exemplo no fotopédia a empresa dá 25% de desconto então você tem a margem de 500 reais que é 20% na venda direta ou no desconto e mais o desconto que a empresa dá que você também ganha no final muito bem deixa eu esclarecer uma informação para vocês que ele está falando interessante isso não é desconto a expressão é o seguinte é promoção essa palavra o fotopédia é 10% é o limitado da coxinha do lado a campanha então seja o que o Ademar falou o seguinte você tem que trabalhar com o cliente na hora de apresentar que ele tem um desconto para a compra de produtos e uma margem de lucro de 500 mas as promoções as promoções quando você coloca mais promoções importantíssimo isso que você colocou as promoções elas variam conforme o que? conforme semana de Black Friday conforme o tempo faz conforme datas e meses comemorativas existem promoções então isso show de bola muito bem posso fazer mais um pouco a ver? claro por favor eu fiz um pouco antes de viajar para cá a venda de um Keko Drive um vibrato qual é a tática que eu usei para vender? eu te vendo em 12 parcelas de 250 reais um Keko Drive mas se eu te cadastrar eu posso cadastrar pessoas também com 3.100 um combo com o Keko Drive? não não tem que ser o conjunto tem que ser o conjunto onde é velho do ação do kit aí eu pergunto o seguinte o que ele falou eu já entendi alinhar o seu CVD às vezes o cliente quer me comprar um produto de valor agregado maior e ele pergunta a mesma coisa aconteceu agora recente uma pessoa que falou o seguinte eu quero comprar por exemplo o produto como o Keko Drive com 20% de desconto eu vendo o conto do empreendedor para ele e a compra desse produto eu inverto ao invés de ele comprar primeiro o Keko Drive ou o colchão ele compra o combo no mesmo dia você cadastra ele para o combo e a segunda compra dele ele já pode fazer é o exemplo do Keko View nessa carta exato mas pode dizer isso do Keko View já com 20% de desconto há essa possibilidade? claro que há ou seja eu estou lá fazendo uma apresentação com o professor Jonas ele é o especialista que vai me vender certo? aí ele é muito meu amigo conhece o meu perfil vou fazer o contrário ele é muito meu amigo conhece o meu perfil eu vou esperto dele sei que ele é informador de opinião e ele está comprando comigo um colchão Keko Padra nesse caso específico professor o Keko View custa 9.980 reais 84 reais tá certo? eu posso lhe dar um desconto promocional da empresa que é padrão beleza vou negociar a partir de desconto promocional que neste caso eu posso dar esse mês eu posso dar quanto de desconto à vista? 25% ele sairia para o senhor por 7.486 eu já tenho na cabeça 7.500 reais para o senhor me pagar à vista ele está me comprando o produto já gostei só que como conheço toda a sua penetração sua formação de opinião eu quero lhe fazer uma proposta que pode ser muito interessante o que o senhor acha desse aparelho sair para o senhor por 7.485 menos 20% não, não só primeiro menos 20% o senhor imagina que ao invés de 7.5 o senhor me pagaria 5.988 só que o senhor vai pagar isso eu estou dando uma oportunidade de o senhor ter mais 20% de desconto 25 e mais 20 são quase 45% de desconto do valor de tabela ok para isso nós faríamos uma parceria eu cadastro o senhor e o senhor vai me comprar um kit que vai aumentar as tecnologias e benefícios que vai ser a manta terapêutica tá certo mais duas fronhas e mais um kit que vai ter cinco itens de saúde eu já estou com o produto apresento por um total de 9.089 reais ou seja pelo valor inicial do do investimento o senhor está levando uma fronha duas fronhas uma manta científica um new kit com cinco itens e ainda o direito de adquirir todos os produtos para o senhor e para a sua família com um desconto ou com um lucro adicional qual que é a diferença de desconto e lucro professor tudo que o senhor comprar para o senhor e para a sua família o senhor tem de desconto só que se o senhor abrir o seu círculo de relacionamento através do sistema chamado ABC a empresa através de mim te dá 20% de retorno de lucro isso significa o que professor que é muito factível que esse investimento que o senhor está fazendo para a sua saúde saia de graça para o senhor se nós fecharmos cinco negócios iguais no perfil de cinco pessoas como o senhor que eu tenho certeza que aqui em Maringá o senhor conhece muito mais pessoas que isso então o que eu fiz na conta eu dei um desconto adicional de 20% para ele por quê porque eu vendi para ele junto ao combro e ele adquiriu o combo eu cadastrei ele e aí eu vendi o por que que é interessante para mim Marcos fazer isso porque além de ganhar um cliente eu estou ganhando um duplicador do meu negócio aí eu duplico porque eu poderia só pensar em vender o quem comiu show show venderia por sete mil e quinhentos teria uma mais do eu aumentei a venda ele ficou feliz e ele vai falar o que eu vou sair dali vai acontecer igual aconteceu com a Rosângela aqui exatamente ele está gerando uma renda passiva mais alguma pergunta ali Gustavo já nessa resposta show de bola sem dúvida nenhuma o que o exemplo que nós demos de ganho de quinhentos reais é sobre o padrão se ele vendeu de um e cinquenta e oito aumenta a margem de lucro dele e se ele vender de um e noventa e três aumenta ainda mais então é tudo por uma questão do a gente usa como referência o padrão que nós não vamos vender só o de um e cinquenta e oito o que que está acontecendo muito que eu já vou antecipar para vocês tem as meninas aqui as fotongels aqui capitaneada as superpoderosas da KNG que é em copato que elas estão trabalhando muito com o kit redux a pergunta vem assim ah eu posso cadastrar com o kit redux não você pode cadastrar com o combo o combo não tem kit redux só que você vai fazer a mesma ela vai pegar um de solteiro para colocar na marca show ela vai comprar o vai vir junto a fronha e vai vir junto o new kit aí ela já vai comprar o kit redux dela com o valor de vinte por cento de desconto mais a promoção e ela vai fazer o que mas eu não quero o o o new kit mas não é para você querer você pode vender ele é para você vender vende ele e já monetariza o o valor de seiscentos e noventa e nove e isso ela vai usar o produto entender a linha de raciocínio é a mesma eu posso fazer tanto para cima no que encobiu quanto para baixo em outros itens de produto sem problema não desde que para se fazer o cadastramento seja o conceito do combo empreendedor fala Isis olha só a Isis tem experiência porque está implantando dizendo o seguinte com o kit redux com o produto e com a venda do serviço ela consegue trazer o retorno inicial em trinca dias ela tem experiência disso implanta isso está certo e outra coisa importante quando ela compra o combo empreendedor e depois já foca ela tem também a mentoria toda de um grupo que é porque puxa vida mas eu não vou conseguir ir lá eu o Paulo eu você o Marcão o Florentino fazer massagem numa cliente então eu não vou trabalhar nesse nicho não você tem toda uma estrutura de mentoria dada pelas meninas superpoderosas da KNG por isso que nós apresentamos pra vocês aqui né as as meninas da escola não é isso Denise todo mundo lá assistindo suas lives assistindo os treinamentos de vocês olha só que legal tá vendo as mulheres já estão dando essa é nova pra mim uma informação adicional de campo olha como é importante esse feedback elas estão ao invés de fazendo a vendedor de solteiro que é o que eu imaginava pelo tamanho da marca estão colocando de casal porque ela coloca a pessoa deitada na maca e dobra o fotom pad por cima da pessoa porque aí ela vai fazer o tratamento é um tratamento estético é um tratamento de cabine pra os profissionais potencializar o resultado show de bola vamos fazer o seguinte pessoal vamos encerrar aqui nós vamos esticar as pernas tomar um café nós vamos dar um intervalo a gente vai voltar para aqui né na sala pra um isso aí nós vamos ter 30 minutos só pra falar de planejamento de agenda de trabalho pro presencial o pessoal do online nós queremos agradecer e a gente vai sair pra almoçar ao meio de e-mail a Sandra vai indicar pra vocês como é que vai ser a dinâmica do já medi 46 não é 11 e 46 tá louco não tá louco é 11 e 46 tá doida então gente pessoal obrigado 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 muito obrigado pra vocês aí da live e a gente vai dar 10 minutinhos de intervalo a gente vai dar a gente vai dar a gente vai dar a gente vai dar